Música Nessa edição, o estúdio Campo Real traz uma entrevista com as doutoras Leandra Flores e Andréa Cristina Bagatim que falam sobre a PEC 37 e ainda o dia do desafio e outras atividades realizadas na Campo Real. Música Em 29 de maio, o evento mundial Dia do Desafio teve uma programação intensa na Faculdade Campo Real. Música O desafio foi incentivar a prática de atividades físicas e a possibilidade de transformar essa iniciativa um hábito regular para todas as pessoas. A programação envolveu professores, acadêmicos e colaboradores da instituição em diversas atividades durante todo o dia. Participaram também atletas, professores da UCP de Pitanga, grupo da terceira idade e outros membros da comunidade de Guarapuava. Música 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 Hoje o Estúdio Campo Real vai falar de um tema que interessa não só os cidadãos guarapuavanos, mas de todo o Brasil. Atualmente encontra-se em discussão uma proposta de emenda constitucional de número 37, que trata do tema dos poderes investigatórios do Ministério Público, dos promotores de justiça, dos procuradores. Para conversar um pouquinho mais sobre isso, esclarecer toda a população sobre esse assunto, hoje nós recebemos a doutora Leandra Flores e também a doutora Andréa Cristina Bagatim, que atuam como promotores de justiça aqui em Guarapuava. Boa noite, doutoras. Boa noite. Sejam bem-vindas a Campo Real, ao nosso programa. Então gostaria de começar conversando um pouquinho, para esclarecer ao nosso público, muitas pessoas que não são da área do direito, não conhecem muito sobre o tema, qual é o papel do Ministério Público, que funções desempenham os promotores, os procuradores dentro do nosso país? Doutora, quiser responder? Os promotores de justiça, com as atribuições que nós temos hoje, ele foi delineado assim na Constituição Federal de 88, que atribuiu várias tarefas ao promotor de justiça que, na verdade, se resumem na defesa da sociedade. Então o promotor de justiça, na área criminal, hoje ele faz a investigação dos crimes e, ao fim das investigações, junto com outras instituições que também investigam, o Ministério Público tem a legitimidade de ajuizar a ação penal, oferecer a denúncia e ir até o final, até o grau recursal, em cada instância tem um representante do Ministério Público, e vai acompanhar essa ação até o final. Então o nosso trabalho é extrajudicial e judicial. Na área cível, a mesma coisa, nós fazemos a investigação dos desrespeitos aos direitos do cidadão e depois ajuizamos a ação e acompanhamos até o final. Na área cível, nós temos atribuições na área da saúde, nós auxiliamos os usuários do SUS, que não estão conseguindo o acesso que deveriam ter, proteção de portadores de necessidades especiais, proteção de idosos, da criança e do adolescente, do consumidor. Aqui em Guarapuava, a doutora Andréia é titular da oitava promotoria, que são essas atribuições de direito coletivo, e eu sou titular da sétima promotoria, que é do combate à corrupção na área cível também, que é a apuração de probidade administrativa, de fraudes em licitação, em concurso. Então, tanto na área cível quanto na área criminal, que existe essa divisão, o direito, nós fazemos tanto a parte extrajudicial de atender as pessoas, ouvir as pessoas, investigar aquilo que elas nos trazem, e depois ajuizar a ação, encontrando elementos suficientes, ajuizar a ação e buscar a reparação do ilícito. Por muito tempo, inclusive, os promotores foram chamados promotores públicos, existe ainda a visão, por parte de algumas pessoas, do promotor como um acusador público, o que já não é mais adequado. Na verdade, na área criminal, existe ainda até esse jargão jurídico de nos chamarem de acusação, mas o promotor de justiça hoje, ele, entendendo ter elementos suficientes, com base na investigação feita pela polícia, ou na investigação feita por nós mesmos, se tiver elementos, nós denunciamos, acompanhamos toda a ação, e no final, nas alegações finais, antes da sentença, se nós entendermos que não foi comprovado, nós pedimos a absolvição do réu, aliás, hoje mesmo, a doutora Andrea fez um júri, em que foi o caso de pedir a absolvição do réu. Então, nós, mesmo no criminal, nós não somos advogados da vítima, nós somos defensores da sociedade, e não é interesse da sociedade condenar o inocente. Então, quando não há provas, nós pedimos a absolvição. Certo. E aí, já mais próximo um pouquinho do tema que nos traz aqui hoje, que é uma proposta de emenda constitucional, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é uma proposta de emenda constitucional, o que está em discussão. Bom, a proposta de emenda constitucional, como o nome já diz, ela está buscando uma alteração no texto da Constituição, ou seja, se procura mudar alguma regra ou princípio jurídico que estava colocado no texto da Constituição, que busca-se alterar o que está lá escrito. Especificamente com relação à PEC 37, o que se pretende fazer é uma mudança de redação, e nesse aspecto muito singela, mas que tem consequências jurídicas muito graves. De acordo com a redação que se propõe, se pretende simplesmente incluir uma palavra no dispositivo que trata da investigação criminal pelas Polícias Civil e Federal, indicando que essa investigação passa a ser privativa, de atribuição privativa, das Polícias Civil e Federal. Na atualidade, não há essa qualificação de privativa nessa investigação, o que permite que o Ministério Público, mas não só, outros órgãos também, Banco Central, Receita Federal, COAF, a própria Polícia Militar aqui no Estado do Caraná, possui um grupo de inteligência, de Polícia Reservada, que faz investigações. Todos esses entes que também realizam investigação, quando se inclui a palavra privativamente nesse dispositivo constitucional, se retira deles a possibilidade de investigar. Então, a proposta de emenda constitucional visa a gerar uma inovação na nossa Constituição, que é a lei de maior hierarquia no ordenamento jurídico e, especificamente com relação ao EPEC 37, busca essa alteração de redação, de modo a tornar privativa das Polícias Civil e Federal essa tarefa investigatória. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e, a seguir, continuamos conversando com a doutora Andréia e a doutora Leandra sobre a PEC 37. Continuando, então, nossa conversa sobre a proposta de emenda constitucional nº 37, estamos com a doutora Andréia e a doutora Leandra, que estão nos esclarecendo um pouco de porquê todos nós, cidadãos, devemos prestar um pouquinho mais de atenção nessa proposta que encontra-se em discussão. Então, a doutora Andréia nos explicava sobre a alteração que vai deixar privativo das Polícias a investigação, retirando várias outras entidades dessa possibilidade de contribuir na elucidação de vários crimes. Por que o cidadão deve ficar mais atento a isso? Bom, eu acho que o primeiro motivo para isso é o fato de que, num Estado que se pretende democrático, como é o Estado brasileiro, quanto mais órgãos estiverem investigando, especialmente os crimes complexos, os crimes chamados de colarinho branco, melhor é para a sociedade como um todo. Então, quanto mais órgãos de controle, mais pessoas controlando, e, ao mesmo tempo, claro, sendo controladas, com relação à aplicação da verba pública, com relação à boa gestão do interesse público, melhor para a sociedade como um todo. Quando se restringe essa tarefa para um órgão apenas, se, de alguma forma, se atenta contra o Estado democrático, porque se reduz essa possibilidade de controle, de transparência, que é inerente ao Estado democrático de direito. Só para deixar um exemplo, que tem sido citado em bastantes outros lugares, apenas outros três países não permitem investigação pelo Ministério Público, investigação criminal pelo Ministério Público. Indonésia, Etiópia e Quênia. Uganda, desculpa. A Indonésia, Uganda e Quênia. Imagino que esse não seja exatamente o padrão de Estado democrático de direito que o Brasil queira seguir, não é? E o Brasil seria o quarto país, então, a vedar esse tipo de investigação expressamente pelo Ministério Público e outros órgãos. Doutora Leandro, e como que todos nós, cidadãos, podemos contribuir nessa discussão, contribuir para que essa emenda não venha a, de fato, ser aprovada? Bem, a campanha do Ministério Público é uma campanha nacional de conscientização. Então, primeiro, nós pedimos para que a comunidade se informe e conheça o conteúdo e conheça os argumentos que nós estamos apresentando. Concordando conosco, a gente pede para que assine, nós estamos disponibilizando abaixo-assinado eletrônico e também petições físicas que estão em quase todas as igrejas. Temos lá no Ministério Público também, estamos passando nas escolas. A forma mais fácil de se informar é através do nosso site, que aqui no Paraná é www.mp.pr.gov.br. Nós temos um hot site que informa ali tudo isso que nós temos e também as entidades que estão nos apoiando. Então, fica esse convite para todos nós, para toda a população, para prestarmos atenção nesse assunto, procurarmos mais informações. Os promotores de justiça estão empenhados nessa campanha, passando em escolas, em igrejas, nas faculdades, levando os clarecimentos. Então, que todos que tenham oportunidade de saber um pouco mais sobre o tema aproveitem essas oportunidades e, se, como disse a doutora, concordarem, venham assinar também esse abaixo-assinado que está circulando por todo o país. Quero agradecer as doutoras pelos esclarecimentos e colocar a nossa faculdade, o nosso programa, à disposição também da campanha do Ministério Público. Nós agradecemos o espaço e esperamos que a comunidade se informe sobre o assunto. Muito obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos. Muito obrigada. Com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre saúde, segurança no trabalho e prevenção de acidente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Faculdade Campo Real realizou no dia 27 de maio atividades e palestras para a sua equipe de colaboradores. No sábado, 25 de maio, a Blitz Campo Real esteve mais uma vez em atividade. A ação foi realizada a convite da direção do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins que promoveu a Feira da Integração. A Campo Real ofereceu diversos serviços e orientações além de palestras.